Vales, montanhas, mata e desfiladeiros que provocam calafrios para os mais medrosos. Eu me incluo nesse grupo. Os passeios do roteiro Trem dos Vales têm quase sempre lotados, afinal todo mundo quer sentir a emoção de ver toda a beleza desse trajeto de uma só vez. A volta do trem é uma reivindicação antiga dos moradores, empresários, prefeituras e promotores de turismo da região. Após décadas, ele retornou com uma experiência pontual, mas a ideia dos organizadores é provar que se trata de um atrativo necessário para o desenvolvimento de toda a região. Próxima parada, Viaduto 13, o viaduto mais alto da América Latina. Foram toneladas e toneladas de cimento, de ferro, de aço para construir essa grande obra da engenharia brasileira. Meu Deus, aquele medo. Nossa, como é lindo. Passear sobre os trilhos não é permitido, mas isso não impede que o viaduto 13 fique tomado por turistas a cada final de semana. A magnitude da obra atrai pessoas de todo mundo e acaba promovendo restaurantes, bares e campings nas redondezas. Em 2020, a novidade está sendo o passeio entre Colinas e Rocaçales. Desde 2019, vem sendo realizadas viagens entre Mussum e Guaporé. Isso é possível graças à parceria entre a Associação dos Municípios de Turismo da região dos Vales, Anturvales, juntamente com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária e a Companhia Ferroviária Rumo Logística. O último vagão é muito especial. Ele foi construído especialmente para Getúlio Vargas. Até uma etiqueta nos bancos serviu para determinar o assento de cada membro da equipe que acompanhava o presidente. É uma pérola na ferrovia ainda. Esse vagão foi preservado porque foi construído em 1925, nas oficinas de Rio Grande, que era a maior oficina que fabricava vagões na época, no Rio Grande do Sul. Ele foi construído na época para Getúlio Vargas. A princípio, como governador de estado, se não estou, não está me falhando a memória. Mas naquela época em que Getúlio estava como governador e estava expandindo muito as ferrovias do Rio Grande do Sul. Que foi a época da estatização da ferrovia, aviação ferrovia em Rio Grande do Sul. Ele usava esse vagão para quê? Para fazer inspeção nas ferrovias. E, posteriormente, esse vagão ficou. Ficou para a aviação férrea. Aonde mais tarde foi usado pelo governo nacional também. Quando Getúlio Vargas também era presidente, o que que acontecia? Ele fazia todo o trecho do Rio Grande do Sul, chegava em Santa Catarina-Paraná, que era a rede de viação praia de Santa Catarina, que embarcava em outro vagão presidencial. E ele subia a São Paulo, ia Brasília. Ah, sim, de trem, né? De trem. Antigamente era de trem. Uau! E para vocês conseguirem esse vagão, vocês fizeram uma pesquisa? A nossa associação, uma associação que tem muitas pessoas viciadas em trem. Então, assim, o sujeito falava, ó, o vagão está parado em tal lugar e vai ser depredado. Então, a gente procurava a rede ferroviária, na época detentora de todo esse material, depois passou ao DENIT e ao IFAM e a gente solicitou esses vagões. Olha, a gente já tem uma associação tal com esse fim e a gente conseguiu preservar. Então, preservar a partir do ano de 2000, 99, 2000, a gente recebeu esse vagão da rede ferroviária, já em extinção. Nossa, legal. E como é que é feito esse trabalho da associação, basicamente, assim? Vocês existem há quantos anos e o trabalho que vocês realizam hoje? Então, a nossa associação foi fundada em 1977 por um francês, Patrick Dolly, que na época colocou um pedacinho do jornal em São Paulo e Campinas, escrito que procuram ser pessoas que tenham vontade de preservar as ferrovias e resgatar o material ferroviário. Então, aquele francês iniciou em três colegas da época, ele era engenheiro, ele rodava as ferrovias fundo afora. Esse francês trouxe, então, a BPF nos padrões europeus e americanos. E aí, iniciou-se a preservação ferroviária, onde o primeiro trabalho foi parar o corte das locomotivas ao vapor que estavam ocorrendo lá em Minas Gerais e São Paulo. Marlon, e para fazer esse trabalho aqui na região dos vales, foi feita durante muitos anos essa pesquisa. Como é que a associação entrou nisso, esse projeto? Então, o Rafael, através de Anturvales, também ferroviarista, ele nos procurou num trem modelo comemorativo. No mesmo modelo que a gente está fazendo aqui, a gente fez em 2018, em Lages, em Vacaria. E aí, em Vacaria, Anturvales, junto com o Rafael, nos procuraram e falaram do projeto, onde a gente não deu muito interesse. Vocês não querem pôr um trem do lado da Serra Gaúcha, né? A gente vai conseguir algo. E ele nos convenceu. Existiu um sentimento muito forte em toda a região de poder contemplar todas essas construções que foram feitas na década de 70, que são magníficas, os túneis, os viadutos, e toda a ferrovia do trem. Ficava há muito tempo no imaginário só das pessoas percorrer, fazer os passeios nessa ferrovia. E agora, a partir de 2018, uma parceria com a BPF, que é a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, e em parceria com a RUMO, nós conseguimos iniciar alguns passeios comemorativos. É importante também destacar a nossa dedicação para que a gente pudesse oportunizar, que as pessoas também pudessem fazer esse passeio, contemplar as belezas naturais, e também presenciar tudo que foi construído aqui por centenas de famílias de pessoas que se dedicaram a fazer obras como o V13, um viaduto enorme, né? O Mula Preto, o Pesseguinho, diversos túneis que cortaram essas nossas montanhas para poder passar o trem naquele período. Então, o pessoal que faz esse trajeto todo, o que ele encontra? São quantos em números, em túneis? Quantas pontes? O que as pessoas podem esperar desse trajeto? São em torno de 28 túneis, em torno de 17, 18 viadutos que nós vamos percorrer, desde o Pesseguinho, Mula Preto, o V13, os gêmeos, né? Que são dois viadutos que ficam um em cada lado da montanha, e que se chamam de gêmeos, porque são muito parecidos, né? Com tudo. E também muitas belezas naturais que a região proporciona a todos. Ô, Priscila, bateu o favor agora? Eu tenho medo de altura. Eu tô vendo, olha aí. Esse passeio, ele tá localizado entre cidades que ainda não têm um desenvolvimento turístico muito forte. A esperança é que ele traga esse desenvolvimento. O que a Anturvale tá fazendo pra fazer com que essas cidades também se mobilizem? Sim, o trem será um grande atrativo pra que a gente possa desenvolver também os nossos meios de alimentação, serviços de hotelaria, pra que isso venha aprimorando. Porque o empreendedor do turismo, ele precisa ter a movimentação do turista pra que aquele recurso gire em novos investimentos. Em melhorias do seu atendimento, em melhoria de produtos, em melhoria da estrutura, da infraestrutura. Então o trem, ele também tem pra nós essa importância pro turismo, que ele vem agregar, vai atrair o turista, e o nosso serviço vai se aprimorando cada vez mais. Que loucura é essa? Diga pânico! Diga pânico! Deus do céu! Deus do céu!